A minha princesinha, minha querida, meu anjinho, meu mozão, né? Maria Clara, aniversariando hoje, completando dois aninhos. E não tem palavras pra dizer o quanto você é especial, o quanto você apareceu em nossas vidas para com certeza nos motivar, nos dar alegria, nos dar vontade de viver, viver a cada dia do seu lado. Parabéns, minha princesinha Maria Clara, pelo seu dia. E você continua sendo essa criança tão especial, tão iluminada, inteligente, simpática, amiga e cada dia que passa nos surpreende. É só uma imagem com todo amor e carinho do seu papai, Marcelo Condeiro, da sua mamãe, Laíse, em nome de toda a família, da sua madrinha, Thaís, padrinho Wesley Condeiro, titio Egnaldo Condeiro, da Leide, dos avós também, Zé Paulo, Zé Paulo topógrafo, da sua vovó, Coruja Leodete, também do senhor Brasil, seu vovô, dona Coraci, e abraço pessoal também dos filhos, né, com certeza aí, o Júnior também, o Paulo Henrique, e também não esquecendo também nosso amigo Deveio. Enfim, em nome de toda a família, parabéns Maria Clara, pelo seu dia de hoje. Maria Clara, que significa Senhora Subirana Clara, brilhante. Mulher luminosa, mulher ilustre, parabéns pelo seu dia. Papai, mamãe e família te amam muito. Essa música vai para você, nesse dia tão especial. Eu quero ser o sol que te aquece Quero que o meu amor seja o maior Quero que o meu amor desabas Quero que o meu amor desabas Quero que o meu amor desabas